Fala pessoal, Rafael Bas aqui de novo Agora pra fazer a comparação do século O nosso querido Friedman Demon FX Contra o Friedman BOD Deluxe original Do meu amigo Rodrigo Cravo, como eu prometi no último vídeo Vou fazer uma comparação entre os dois pedais Basicamente eu não vou mexer muito na equalização dos dois Porque eu quero ver como eles soam próximos um do outro Com a mesma regulagem Então vou mexer na chave de tight Esse tipo de coisa, no presence Mas eu vou deixar uma equalização parecida pros dois Eu vou tentar mexer uma coisinha ou outra Pra ver se eu consigo deixar um mais próximo do outro E a gente vê o resultado aí, né? Particularmente eu gostei muito dos dois Eu acho que R$296,00, que foi o valor que eu paguei aqui Foi muito bem pago E eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é isso e... Bora pro vídeo então E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal